Bom, então vamos lá. Vamos lá. Regras básicas para traçar FIBO. Que é regras para simplificar. Que é a maneira que eu descobri aonde colocar FIBO. Que horas eu boto retração? Que horas eu começo a projetar? E isso faz toda a diferença. Isso que permite a gente acertar o alvo. O alvo de FIBO diariamente. Diariamente a gente acerta, galera. Não é uma vez ou outra. É diariamente. Isso é incontestável. Quem está na sala, vê isso acontecer ao vivo e a cores todos os dias. Por isso que eu falo. Se fizer as regulagens corretas, não tem como perder. Não tem como perder. Vai ter dias que a gente vai perder porque o mercado vai estar volátil. Vai estar ruim. A gente vai botar stop curto. Ou vai entrar mais pesado e vai voltar. E quando vai ficar mais pesado, aí bota stop curto para proteger. Para um stop não ficar muito caro. Enfim. Mas em termos de estratégia. Se você tem realmente um pivô de alta, forte, com volume, etc. A tendência está de 45 graus na média de 20. Bicho. A média de 200 está abaixo da média de 20 apontando para a mesma direção. Cara, não tem erro. É projetar o FIBO e soltar o lote que você comprou ou vendeu lá no alvo. Ou no primeiro alvo ou no segundo alvo. Ou no primeiro alvo, aí aperta o stop para ver se rompe e vai no segundo. Que normalmente é o que mais vai no índice. E às vezes é mais difícil, vai no terceiro alvo, que é o de 161.8. Então, para a gente saber como traçar FIBO, aonde botar a retração e que horas eu começo a projetar, eu aos poucos, para me simplificar a minha vida, que eu não sabia que momento eu botava FIBO, em que lugar que eu botava FIBO, qual foi a regra que eu estabeleci para mim para botar FIBO e é o que tem funcionado esses anos todos. Simples. Toda tendência, toda tendência, ela vai ter uma LTA ou uma LTB. Se for de alta, LTA. Se for de baixa, LTB. Então, beleza. Sempre eu vou traçar as LTAs e LTB. Às vezes eu não traço porque você bate o olho e já vê que perdeu. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma LTA. Uma LTA perfeita, certo? Ok? Tenho uma LTA perfeita. Ok? Bom. Perdeu a LTA, perdeu com gap, no dia seguinte. Beleza. Nessa hora, nessa hora, é o traço FIBO, retração. E aí é simples, é topo e fundo. É topo e fundo. A retração tradicional, topo e fundo. Fundo e topo. Deixa eu botar aqui que pegou fora do fundo. Pronto. Deixa eu tirar o ímã. Não precisa ser tão preciso aqui, que aí, senão, eu fico perdendo tempo para acertar. Ó, topo e fundo. Ó, topo e fundo. Ó, topo e fundo. Olha onde abriu o índice. FIBO de 50. Aí depois subiu, rompeu. Bateu na cabeça do pivô aqui, que a gente projetou ontem no intraday. Né? Bateu na cabeça do pivô. Vou projetar a cabeça do pivô aqui para vocês verem. Por que cabeça do pivô? Já já eu também explico. Então, hoje, vocês vão ter que aprender o que é cabeça do pivô para saber como é que projeta, né? Bateu na cabeça do pivô. Opa. Vou te apagar as linhas para lá para vocês verem de onde vem essa linha. Bateu na cabeça do pivô e voltou a cair. E aí foi praticamente lá no alvo de 61.8 e virou. Então, corrigiu uma razão áurea aqui e virou. Virou e subiu. Tá? E entramos em nova tendência de alta. Entramos em nova tendência de alta aqui. Tá? Então, posso traçar essa aqui, ó. Pegando primeiro, segundo fundo. Por que eu não estou pegando terceiro? Porque eu tenho primeiro, segundo. E como ele fechou ali embaixo, no dia seguinte, a gente abriu acima com um gap de alta. Com um padrão que, inclusive, a gente chamaria, se fosse gráfico contínuo, gráfico no intraday direto, chamaria de kicker. Mas eu acho que como tem gaps no índice, não dá para considerar isso um kicker, que é um padrão de reversão aí no índice. Um padrão de reversão aí no candlesticks. Eu vou considerar o primeiro, o segundo fundo, né? Porque uma LTA, eu traço quando tem fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, eu vou pegar o primeiro e o segundo fundo. Claro que depois eu posso fazer esse ajuste, né? Se, de repente, o preço vier aqui, parar e começar a subir, eu falo, opa, essa LTA aqui, eu acho que deu uma segurada. Normalmente, eu não faço muito isso, não fico mexendo muito. Por quê? Porque em tendências, o pessoal fica muito preocupado em comprar topo e fundo, só que, pô, em tendência vai sempre se fuder. Por quê? Tendências de alta, topos vão ser rompidos. Tendência de baixa, fundos vão ser rompidos. E os meus suportes e resistências, né? Tendência de alta, resistências são rompidas. Tendência de baixa, suportes são rompidos. Os meus suportes e resistências acabam sendo Fibonacci. Acabam sendo Fibonacci, tá? Acabam sendo Fibonacci. Então, primeiro vamos entender, então, como é que eu traço as retrações. Então, por aqui, por enquanto aqui, eu não tenho nenhuma retração a ser traçada. Nada, nada. Não perdeu LTE ainda, não tenho retração para ser traçada. Eu tinha essa retração anterior, que foi 61,8 e passou a subir. Bom, o que acontece? O que é um pivô de alta? Então, vai, vou desenhar aqui. O mercado vem caindo. Tá? E, de repente, ele... Faz isso. Ele faz um fundo mais alto e rompe o topo anterior. Isso aqui, esta figura aqui, é um pivô de alta. Nesta hora, que eu vou pegar este movimento aqui e projetar para cima. Opa! Que eu vou pegar este movimento aqui e projetar para cima usando Fibonacci. Tá ok? Vou pegar este movimento aqui e projetar para cima usando Fibonacci. Beleza? Então, eu pego este movimento e projeto Fibonacci. Como é que eu faço isso? Agora que eu vou mostrar para vocês. E o pivô de baixa, analogamente, é o contrário. Eu estou subindo, caio. Por exemplo, aqui. Eu estava subindo. Aí, eu vim caindo. Mas uma correção dentro da LTA. Então, esta aqui eu não considero. Claro que eu posso projetar isso, trabalhar com isso também. Mas, para movimentos maiores, eu não considero isso. Aí, eu estou caindo. E aí, quando perde a LTA, aí sim, eu vou projetar este pivô que perdeu a LTA. O último fundo antes de perder a LTA. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu tive esta tendência de alta. Aí, eu tinha uma LTA. A LTA foi rompida. Então, eu pego o Fibonacci. Fibo, fundo e topo para ver as retrações. E aí, ele corrigiu até 61,8. Por que eu boto os números aqui e não um percentual? Porque, na hora que eu for projetar para cima, isso pode confundir quem está assistindo. Para mim, não confunde, porque eu ignoro. Eu sei o que eu estou olhando. Eu sei qual é a relação áurea do topo para o fundo. Do fundo anterior para o fundo mais alto. Do topo para o fundo. Enfim, eu sei olhar isso. Então, eu não boto. Mas, se eu olhar aqui de cima para baixo. De cima para baixo. Eu corrigi 61,8. 61,8. Ou seja, de todo este movimento de alta. 61,8 ele corrigiu. Devolveu. E depois voltou a subir. Chegou em uma retração de Fibo. E passou a subir. Bom, beleza. No momento que subiu. Eu sei que eu tenho pivô de alta aqui. São esses pivôs de alta que eu opero no intraday. Mas, para efeito estratégico agora. Para a continuação de tendência de alta. Como é que funciona? Ele vinha subindo. Caiu até 61,8. Voltou a subir. Encontrou resistência justamente aqui neste topo. E rompeu. Nesta hora, eu faço a projeção do quê? Eu faço a projeção deste pivô. Então, como é que funciona essa projeção? Eu vou pegar esta linha aqui. Vou marcar aqui. Vou pegar esta linha aqui. Olha a flechinha verde. Vou pegar esta linha aqui. E eu vou botar aqui. Na cabeça do pivô. Na cabeça do pivô. Então, eu vou até... Para vocês... Eu não tenho nenhuma influência no que está acontecendo hoje. Eu vou até tirar... Esse movimento de hoje. Tá? Então, está aqui. Vou tirar até esse movimento de hoje. Para fazer a projeção. Porque, às vezes, até... Mesmo essa questão de ajuste, selic. Bate cravado nos alvos. Porque é uma coisa... É surpreendente. Surreal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta linha aqui. E trazer ela para cá. Como é que eu trago ela para cá? Bom, não tem como eu arrastar ela por aqui. Eu tenho que puxar ou o topo ou o fundo. Quando eu puxo o Fibonacci. Por isso que, muitas vezes, a pessoa acha que eu estou, às vezes, tentando acertar o topo e o fundo. Mas, não. A galera que trabalha comigo sabe que eu faço isso para o futuro. Sem saber o que vai acontecer no lado direito. E, depois, ver o negócio tocando certinho. Deixa eu abaixar mais um pouco aqui, que não tem espaço. Aqui, então, seria o quê? O alvo de 61.8. Agora, eu posso até vir para cá para ver o que aconteceu. Aqui seria o alvo de 61.8. Por que é 61.8 este alvo? Então, não confunda projeção de 61.8 com retração. Por que 61.8? Porque o meu Fibonacci vai medir este movimento aqui. Que é exatamente como o Hélio fazia há 100 anos atrás. Vou pegar este movimento aqui. E 61.8 é a medida da onda que supera este topo. Que supera este topo. 61.8. E se romper? Aí eu boto a projeção de 100%. Como é que é a projeção de 100%? Eu vou pegar esta linha agora do meio. Olha que interessante. Aquela linha, olha só quem ficou no lugar dela. Se por ventura isso aqui for realmente um alvo começar a corrigir. Olha o 38.2 era inclusive a cabeça do pivô. Mas vamos lá. Cabeça do pivô não. Era a linha que eu puxei. A linha de 61.8 daquela queda. Mas vamos lá. Qual linha que eu puxo agora? Vou pegar esta linha aqui, se romper. E aí eu puxo. E aí o que eu vou ter? Eu puxo para onde? Eu puxo aqui para a cabeça do pivô. Então eu puxaria de novo aqui. Na cabeça do pivô. E o que eu teria agora aqui? Um alvo de 100%. O que significa um alvo de 100%? Porque eu vou ter 100%, ou seja, o mesmo tamanho dessa onda aqui. A partir do topo. Não é a partir do fundo. A partir da cabeça do pivô. A partir do rompimento. Esse é... Esse é... Então, André. Eu estou firme para a pressa contrária. Porque você está botando as retrações. Você não precisa das retrações. Bota só o preço. Só o preço. Se quer se é 31, se é 38, se é 61.8. Isso é irrelevante. Eu falo 61.8 porque eu sei qual o tamanho. E eu sei qual é a retração. Entendeu? Vou repetir. Olha só. Vou botar aqui de novo para a retração. Esse é um erro muito comum, tá? Olha só. Se eu pedir essa LTA, a primeira retração, obviamente, é 38. A segunda, obviamente, é 50. A terceira, obviamente, é 61.8. Obviamente, é 61.8. Só que se eu puxei de baixo para cima, de cima para baixo, na hora que eu estou traçando esse fibo, vai dar números diferentes. Quer ver? Eu não sei agora como é que... Se eu tracei de baixo para cima, de cima para baixo. Eu sei que eu liguei o fundo ao topo da LTA perdida. Então, vamos botar aqui as retrações de fibo para vocês verem. Para mim, é irrelevante. Depende até aqui. Vai estar outro número aqui, diferente do que eu estou usando. Quer ver? Configurações. Tchau, amor. Bom trabalho. Fica com Deus. Mostrar níveis. Ok. 61.8. 61.8. Então, 61.8 está aqui. Aqui embaixo, está 38. Por quê? Porque como eu tracei de baixo para cima, daqui até aqui é 38% do movimento, daqui até aqui é 50% do movimento, daqui até aqui é 61.8% do movimento, daqui até aqui é o movimento inteiro, 100% desta LTA. Só que quando eu quero medir a retração, eu sei que daqui até aqui está corrigindo 38%. 61.8%, tá? Daqui até aqui está corrigindo 50%. E daqui até aqui está corrigindo 61.8%, a correção maior. É a correção maior. Só que aí eu vou falar para a galera que está me acompanhando, corrigiu até 61.8%, mas aí eu tracei de baixo para cima, aí o cara vai olhar, não, corrigiu 38.2%. Não, está errado. Isso aqui é só a maneira como ele está calculando, porque eu peguei de baixo para cima. Se eu agora apagar isso e fazer de cima para baixo, vai dar certinho, que aí eu quero medir o movimento para baixo. Mas eu estou botando no mesmo lugar que estava antes. Então, para eu não ter que ficar trocando fibo, porque para fazer isso, e ficar me preocupando aonde eu vou fazer o traçado certinho, para a galera não se confundir, simplesmente eu tiro isso, porque é irrelevante. Eu tiro isso, e a galera tem que saber que de cima para baixo, a primeira retração é 38, a segunda é 50, a terceira é 61. Então, eu vou tirar isso para não confundir. Mas é uma pergunta importante, que a galera pode se atrapalhar com isso, porque o default, todo mundo botar os níveis de fibra, só que não precisa. Eu sei quais são os três níveis clássicos, 38, 50 e 61. São eles que eu uso. Está bom? Os clássicos, 38, 38, 50 e 61. Então, vamos lá. Então, o primeiro alvo era aqui. Era o alvo de 61.8. Eu vou tirar essas linhas aqui para não atrapalhar. Esses triângulos aqui que eu estou marcando. Então, o primeiro alvo, onde eu tenho 61% de alta, depois que rompe a cabeça do pivô, 61% de alta do movimento anterior. Não é 61% de fato, é 61% do que subiu antes. Então, subiu 1.000 pontos, tem 610 pontos a partir dali. Digamos assim, se esse movimento aqui é um movimento de 1.000 pontos, eu vou ter 600 pontos a partir daqui para cima. Se romper, aí eu vou botar o alvo de 100%. Deixa eu botar primeiro, porque eu não sei onde vai dar. Então, eu vou ter o alvo de 100%. Ou seja, vou pegar agora a linha de 50% e botar para cá. Por quê? Porque o fibra é 50%. Ou seja, se eu tenho metade do movimento para baixo, a outra metade para cima é 100%. Então, do movimento anterior. Pronto. Aqui é o alvo. Então, eu vou fazer até diferente. Pronto. Peguei. Vou até fazer diferente. Vou pegar esse triângulo aqui, copiar e levar, para vocês verem que é o mesmo tamanho. Eita! Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Vou pegar esse aqui e levar. Pronto. Ok? Deu uma diferençazinha, que é problema aqui de escala do gráfico. Então, eu tenho o alvo aqui de 100% para cima. E se porventura romper, então, 101, 180? 101, 180. Aí, eu vou pegar o último alvo deste movimento. Deste movimento. que seria aqui. Então, agora, eu tenho 161,8. Se eu já tinha 100% nesse ponto aqui, obviamente, daqui para cima, eu tenho mais de 100. Quanto mais que eu tenho? 161,8. Tá? 161,8. E por que eu gosto de fazer esses estudos simples? Porque quando vai no alvo e começa a corrigir, quando vai cravado no alvo e começa a corrigir, eu não preciso botar a retração. Então, eu já sei que se porventura vier até aqui, se corrigir até aqui é 38%, se corrigir até aqui é 50%, se corrigir até aqui é 61,8%. 61,8% do quê? De uma alta hipotética daqui até aqui em cima. Tá claro isso para vocês? E aí E aí E aí E aí E aí